Ah, 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 ah Ai, 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 ai Escuta o gibi, escuta o gibi Vai ajeitando o shortinho Bem devagarzinho Vai sensualizando Mandando beijinho Vai ajeitando o shortinho Bem devagarzinho Vai sensualizando Mandando beijinho Vai ajeitando o shortinho Bem devagarzinho Vai sensualizando Mandando beijinho Quero ver todas as mulheres Sentando, sentando, sentando com carinho Senta no carinho E vai sentando com carinho Senta no carinho E vai sentando no carinho Senta com carinho Ela quer, ela quer portaria Ela quer, ela quer portaria Vai descer até o chão Mulher, vai sentando devagarzinho Sentando devagar Então vai sentando devagarzinho Sentando devagar Vem mulher, mas sentando por cima 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 Vai ajeitando o shortinho, bem devagarzinho, vai sensualizando, mandando beijinho, vai Ajeitando o shortinho, bem devagarzinho, vai sensualizando, mandando beijinho, vai Ajeitando o shortinho, bem devagarzinho, vai sensualizando, mandando beijinho, quero Vê todas as mulheres Vem mulher mazatana por cima